Mais eficiência nos aeroportos brasileiros. Plano do setor aéreo portuário para a Copa das Confederações anunciado hoje prevê desde o aumento de vagas de estacionamento para aeronaves até a criação de um centro de comando e controle para acompanhar todo o desembarque dos passageiros. E veja também, famílias carentes que moram em unidades do Minha Casa Minha Vida vão poder escolher o tipo de piso para moradia. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Novas regras para o trabalho nos frigoríficos querem reduzir os acidentes em áreas de abate e processamento de carnes. Os desafios para a internet no Brasil. Encontro nacional debate o desenvolvimento de novas tecnologias e ampliação do setor. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um plano de ação apresentado hoje vai ajudar os aeroportos brasileiros a atenderem melhor o turista que virá ao Brasil assistir os grandes eventos mundiais. O estudo prevê medidas que vão desde simulações para identificar problemas até um reforço no número de servidores nos aeroportos durante a Copa das Confederações. Entre as principais medidas do plano aprovado pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a Conaero, está a criação de um centro de comando e controle nacional que funcionará 24 horas por dia no Rio de Janeiro. Esse centro vai acompanhar desde o pouso das aeronaves até o tratamento recebido pelos passageiros durante o desembarque. Além disso, haverá reforço de 77% em média das equipes de órgãos públicos que trabalham nos aeroportos, como a Polícia Federal, a Anvisa e a Receita Federal. São cerca de 1.700 funcionários a mais trabalhando. O plano aeroportuário apresentado nesta quinta-feira para a Copa das Confederações também determina áreas de restrição no espaço aéreo entre uma hora antes e quatro horas depois do início das partidas. Ainda foi anunciada a criação de 1.153 novas vagas para estacionamento de aeronaves, 140% a mais do que o número atual. O número de vagas para aeronaves resolve falta de pátio para estacionamento, então significa que não existe a possibilidade de aeronaves chegar e não ter onde estacionar. O nosso planejamento prévio faz com que a gente já saiba quais voos vão para quais aeroportos e sempre na capacidade do aeroporto que a gente já sabe. As ações contemplam 33 aeroportos e 8 bases aéreas. O critério de escolha foi a proximidade com as capitais Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. As seis cidades vão sediar jogos da Copa das Confederações entre 15 e 30 de junho. A maior demanda será para os aeroportos do Rio de Janeiro, que deve receber cerca de 47 mil passageiros para a final do torneio. Começa este mês nos aeroportos da cidade-sede uma série de simulações para avaliar o processamento aeroportuário, desde o controle de check-in até o despacho de bagagens. O primeiro simulado começa no dia 22 de abril em Belo Horizonte, com a chegada da delegação chilena para amistoso contra a seleção brasileira. Esse plano de contingência por aeroporto da Infraero, ele está sendo entrosado aos planos dos governos estaduais e municipais, para que toda essa operação, que tem, repito, como objetivo garantir segurança, qualidade ao usuário, ao cliente, possa, nesse período, obter resultados positivos. É fundamental que o usuário brasileiro, que compra a sua passagem, que paga a tarifa para uso do aeroporto, ele seja tratado como cliente. Em março deste ano, mais brasileiros viajaram de avião. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a procura pelo transporte aéreo no mês passado cresceu 1,14% na comparação com o mesmo período do ano passado. Todas as informações estão no site da ANAC. E falando em movimentação nos aeroportos e turistas aqui no Brasil para os grandes eventos esportivos, quem mora em Brasília, no Rio de Janeiro e em cidades próximas e quer ser voluntário nas cerimônias de abertura e encerramento da Copa das Confederações, só tem até a próxima segunda-feira para fazer a inscrição. O cadastro deve ser feito no site cerimonias.brasil2014.com.br. Os selecionados vão poder participar das apresentações de música e dança ou ainda trabalhar na equipe de suporte aos espetáculos. Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos e disponibilidade para comparecer aos ensaios. Cerca de 2.800 pessoas vão ser selecionadas. Quantos índios o Brasil tem hoje e onde eles estão? Essas respostas estão em um material que traz informações sobre a população indígena no país. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes desse lançamento. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Essa publicação é uma parceria entre o IBGE e a FUNAI e traz os principais dados da população indígena no Brasil. O lançamento é na semana em que se comemora o Dia do Índio. Ao meu lado, para falar sobre o assunto, está a presidente da FUNAI. Boa noite. Quais são os números da população indígena no Brasil? Então, essa publicação é uma publicação que traz os resultados do censo de 2010, que foi o primeiro censo demográfico brasileiro que contou povos indígenas como etnias e línguas faladas na pesquisa do censo demográfico. E a gente tem um resultado de 890 mil pessoas que se autodeclararam indígenas, sendo que destas são 500 mil pessoas que residem em terras indígenas. A gente teve o resultado também em 2010 de 305 povos e etnias declaradas, ou seja, as pessoas que se autodeclaravam indígenas. Depois era perguntado a que povo e etnia pertence. Então, foram declaradas 305 etnias e um pouco menos de número de línguas faladas também. É para nós um momento de celebração, é super importante essa publicação, porque consolida essa parceria FUNAI-IBGE. É uma parceria que começou já desde 2007, 2006, quando justamente a FUNAI cedeu para o IBGE as malhas territoriais das terras indígenas, enquanto áreas geográficas para a pesquisa do censo demográfico. Agora, quais são os principais desafios para garantir cidadania à população indígena no Brasil? A população indígena no Brasil ainda tem indicadores de qualidade de vida, que são piores que os indicadores da população não indígena. Isso foi um trabalho feito com dados dos censos de 91 e 2000. E acho que os principais desafios que a gente vem enfrentando é justamente melhorar todas as políticas públicas de saúde, educação, segurança alimentar, acesso efetivo à terra, a questão da gestão ambiental e territorial nas terras indígenas e as políticas públicas serem adaptadas ou serem adequadas às especificidades de cada povo indígena. O Brasil é o segundo país do mundo em sociodiversidade nativa, ou seja, é um país multiétnico. E com essa publicação, com o resultado desse censo demográfico, dessa parceria, a gente reconhece e torna público essa diversidade e traz para todos os órgãos afetos às políticas indigenistas uma informação, uma qualidade de informações para que possam melhorar e aprimorar essas políticas. Muito obrigada pelas informações. Essa publicação vai estar disponível a partir de amanhã nos sites do IBGE e da FUNAI para download. Essa publicação também vai ser distribuída para todas as instituições do governo e da sociedade civil que trabalham com comunidades indígenas. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. As famílias que participaram da primeira fase do programa Minha Casa Minha Vida vão poder escolher agora o tipo de revestimento para o piso da casa. São três opções, cerâmico, laminado de madeira e piso vinílico. A instalação vai ser de graça. A Caixa Econômica Federal vai visitar as famílias dos mais de 320 mil imóveis já entregues para verificar quem tem interesse em colocar o revestimento. Já os quase 80 mil imóveis em processo de construção terão piso cerâmico em todos os cômodos. Redução no uso de agrotóxicos e a família e a agricultura familiar mais fortalecida. Metas do Plano Nacional de Agroecologia, que recebeu sugestões de representantes da sociedade civil e do governo. Quem tem as informações sobre esse plano é a repórter Isabela Zevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Entre as ações incluídas neste plano está a capacitação de 5 mil jovens moradores de áreas rurais em temas de agroecologia. Quem vai dar mais informações sobre esse assunto é Selvino Rec, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Diretor, como é que foi a elaboração desse plano? Como é que foi todo esse processo? Boa noite. Boa noite, Isabela. Estão incluídos jovens, estão incluídas as mulheres rurais, como estão incluídos indígenas. Porque este plano nacional de agroecologia e produção orgânica, instituído e construído a partir do decreto da presidenta Dilma, de uma política nacional de agroecologia, foi construído conjuntamente entre governo e sociedade. Ministérios, conjunto de ministérios e outros órgãos do governo federal, junto com todas as organizações do campo, articulação nacional de agroecologia, seringueiros, mulheres, jovens, indígenas, porque nós precisamos hoje de ter produtos, alimentos saudáveis, adequados, num mundo em que a gente muitas vezes come coisas que não são tão boas para a qualidade de vida da gente. Então, nós queremos que esses alimentos sejam mais saudáveis, por isso nós ajudamos a agricultura familiar e camponesa, ajudamos a agricultura indígena, quilombola e assim por diante. Esse plano, portanto, construído coletivamente, entre governo e sociedade, vai fazer com que mulheres, milhares de jovens, as mulheres têm um apoio específico e especial para a produção agrícola e agroecológica, quanto também para a comercialização, para isso precisa cuidar do meio ambiente, para isso precisa ter feira do produtor, de produtos orgânicos e agroecológicos, e por isso a construção desse plano nacional de agroecologia e produção orgânica. Aproveitando, então, a proximidade do Dia do Índio, também que estamos aqui na frente do memorial dos povos indígenas, que tipo de ações poderiam beneficiar esse povo, o povo indígena, por exemplo? Nós queremos valorizar a cultura indígena, saberes alimentares, a cultura alimentar indígena, por exemplo, as sementes criolas, as sementes varietais, isso tem que ser incentivado, preservado, cultivado, e, portanto, tem que ter projetos, planos de apoio para que sejam preservados, a produção aconteça, haja comercialização depois, e os consumidores finalmente possam ter uma alimentação adequada e saudável, ecológica e orgânica. Muito obrigada, diretor, pela entrevista. E a expectativa, Renata, é que esse plano seja lançado até junho deste ano. Renata. Isabela, obrigada pelas informações. Mais de 11 milhões de reais vão ser investidos para modernizar a produção de açaí, leite de búfala e mandioca no arquipélago de Marajó, no Pará. Outros 12 milhões de reais vão ser aplicados na construção de sistemas de abastecimento de água dentro do programa Água para Todos. Com uma área de 42 mil quilômetros quadrados, o arquipélago de Marajó está no Rio Amazonas, no Pará. Nas diversas ilhas moram cerca de 500 mil habitantes. O projeto vencedor, que vai reconstruir a Estação Comandante Ferraz na Antártica, foi anunciado esta semana. A base de pesquisa foi destruída por um incêndio no início do ano passado. As novas instalações vão ter 3.200 metros quadrados e uma infraestrutura com laboratórios, sala de reuniões e até mesmo uma biblioteca. De olho no meio ambiente, a estação vai funcionar com energia eólica, solar e também a partir da queima de etanol. As obras da nova estação devem começar até o final deste ano. Os investimentos devem chegar a 72 milhões de reais. A Estação Comandante Ferraz, na Antártica, foi destruída em um incêndio em fevereiro de 2012, quando morreram duas pessoas. Para melhorar as condições de quem trabalha em frigoríficos, novas regras foram publicadas nesta quinta-feira. A ideia é diminuir o número de doenças e acidentes de trabalho no setor. Trabalhar em frigorífico não é fácil. Os funcionários ficam em pé durante horas e em locais fechados. O barulho alto pode provocar problemas de audição. Por isso, eles precisam usar protetores de ouvido. O manuseio de material cortante também obriga os trabalhadores a usarem luvas de metal. As temperaturas podem variar do calor exagerado até o frio extremo. Aqui na área onde é armazenada a carne, a temperatura chega a 15 graus. Mas o funcionário enfrenta temperaturas ainda mais baixas quando entra aqui, na câmara fria. Aqui dentro, a temperatura chega a menos 30 graus. Todo esse ambiente deixa o trabalho ainda mais cansativo e pode resultar em acidentes. Só em 2011, foram quase 20 mil acidentes de trabalho em frigoríficos e 32 mortes. Por isso, qualquer lazer ajuda os funcionários a relaxar. Aqui, a ginástica laboral acontece diariamente, pelo menos uma vez por dia. Ou quando o responsável do setor nota que os funcionários estão cansados. Sete, seis... O trabalho promovido por esse frigorífico para manter a saúde dos funcionários se adiantou à norma que foi assinada hoje pelo Ministério do Trabalho. Entre outras medidas, o documento prevê o uso de equipamentos de proteção individual e pausas para descanso mental e físico dos funcionários, de acordo com a jornada de trabalho de cada um deles. A estimativa é que as empresas tenham que investir sete bilhões de reais para se adequar às novas normas. Tudo que se consegue em termos de motivação, seja no aspecto de segurança principalmente, traz retorno para o empresário e para o trabalhador. De fato, é um investimento. E é importante também para o poder público, porque se nós conseguirmos viabilizar a implantação dessa NR, com certeza também o poder público vai ter uma grande economia, porque vai ser menos trabalhadores acidentados, menos trabalhadores doentes, e com isso realmente também é bom para a sociedade e para o poder público. Para o Ministério do Trabalho, as novas regras, que começam a ser implantadas gradativamente dentro de seis meses, representam um importante avanço para o setor. É fundamental que o trabalhador seja preservado na sua saúde especialmente. Até porque essa máquina, esse equipamento, sem saúde, não produz. E na medida que ele tem a saúde, que ele se sinta beneficiado, se ele se sinta protegido, obviamente que vai aumentar até a produtividade. Municípios que quiserem construir ou ampliar as unidades de pronto atendimento têm até 8 de maio para enviar as propostas para o Fundo Nacional de Saúde. A ideia é tornar mais eficiente os serviços de emergência no SUS. As chamadas UPAs agilizam o atendimento aos pacientes. Os valores do financiamento dependem do porte da UPA e podem chegar a 2 milhões e 600 mil reais. As novas regras para a cirurgia bariátrica de redução do estômago no Sistema Único de Saúde estão em debate hoje nos Cenas do Brasil. A obesidade já atinge 15% dos brasileiros adultos e quase 70 mil cirurgias de redução de estômago são realizadas por ano no país. São formas de doenças graves associadas à obesidade, onde a cirurgia bariátrica se propõe a tratar de uma maneira mais ampla. As novas regras para a cirurgia bariátrica no SUS estão em debate nos Cenas do Brasil. Então nós estamos preocupados de como esses pacientes serão atendidos, porque aumentar a fila não é nada interessante. Ao vivo daqui a pouco, às oito e meia da noite. Representantes da Comissão Nacional da Verdade estão na Argentina numa missão de três dias para buscar documentos e informações sobre brasileiros desaparecidos no exterior durante o período da ditadura militar. A viagem faz parte do cronograma de trabalho da Comissão da Verdade, que apura os casos de violações de direitos humanos que ocorreram no Brasil entre 1946 e 1988. Política monetária administrada com cautela é a recomendação do Banco Central após o anúncio do aumento na taxa básica de juros da Selic de 0,25%. A Selic é a taxa usada como referência da política monetária brasileira. Tem influência sobre os juros cobrados no cheque especial, crediário e cartões de crédito, por exemplo. Segundo este economista, a decisão de aumentar a taxa Selic visa a inflação, que considerando os últimos 12 meses, alcançou o índice de 6,59%, acima da meta prevista de 6,5%. Era necessário que, de alguma maneira, se sinalizasse de que o Banco Central não havia abandonado a política de metas de inflação e que, por isso, não fazia sentido, nessa situação de ter ultrapassado o teto, não tomar nenhum tipo de atitude. Na decisão de aumentar a Selic, o Copom divulgou nota afirmando que, além da inflação, o comitê também levou em consideração incertezas externas, como a crise financeira internacional, que recomendam que a política monetária seja administrada com cautela. Desde outubro de 2012, o Copom mantinha a taxa Selic em 7,25% ao ano, depois de uma tendência de queda que teve início em julho de 2011, quando a taxa era de 12,50%. Com o aumento da Selic, o especialista aconselha que o consumidor prefira prazos menores de financiamentos. O conselho é que, nesse momento, aqueles consumidores que, eventualmente, estavam buscando financiamento, tentem utilizar prazos menores nos seus financiamentos. Não alonguem muito o prazo, porque, certamente, aqueles financiamentos de prazos mais longos vão estar capturando níveis mais altos de taxa de juros. Então, se ele puder trabalhar em patamares, em níveis de financiamento que trabalhem com prazos menores, provavelmente ele vai ser menos afetado por essa alta. O Encontro Nacional debate os principais desafios para a internet no Brasil. Entre eles, o desenvolvimento de novas tecnologias, propostas de regulamentação e ampliação do setor. Tudo e todos conectados a qualquer hora, o tempo todo. Há 18 anos, a internet mudou o Brasil. A comunicação ficou instantânea. O mundo ficou ao alcance de todos por meio de uma tela. E a prestação de serviços foi resumida a um clique. Quem não se lembra do trabalho que dava para entregar uma declaração de imposto de renda? Tinha as declarações que eram feitas, datilografadas. E você imagina declarar, datilografar sem declarações. E hoje atingimos aí o ápice, assim, pelo menos do momento, que é as bandas largas em alta velocidade e entrega de documentos 100% hoje via internet. Fazer compras, pagar contas, preencher cadastros. Seja no serviço público ou no privado, o acesso à internet tornou-se objeto de desejo. Segundo dados da Federação dos Bancos, a FEBRABAN, 40% das operações bancárias já são feitas pela Rede Mundial de Computadores. Um congresso sobre internet, realizado nesta quinta-feira em Brasília, discutiu o crescimento do setor. A internet é um terreno fértil para o desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica. Sobre a proposta de regulamentação do setor, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse que acredita na aprovação do projeto apresentado pelo governo no Congresso Nacional. O governo é autor do projeto de marco civil da internet. Esse projeto é importantíssimo. Do nosso ponto de vista, embora tenha havido alterações na redação em função das negociações do Congresso, nós achamos que está adequado. O ministro Paulo Bernardo disse ainda que no ano passado foram investidos 25 bilhões de reais para aumentar o acesso à banda larga e que o governo já promoveu uma série de medidas para expandir o setor. O governo já fez medidas que vão ajudar nisso. Nós tiramos os impostos para a rede de telecomunicações, para a construção de rede, tiramos os impostos dos smartphones, também estamos desonerando as conexões máquina a máquina, que é uma coisa que vai crescer muito. É um chip de celular, semelhante ao que é usado no celular, mas que é usado para monitorar equipamentos, veículos, câmeras de segurança. Então, isso tende a crescer muito nos próximos anos. Levar a internet em alta velocidade para todos os cidadãos brasileiros é o grande desafio do governo, já que o mundo não funciona mais sem estar conectado. Hoje pararia o mundo inteiro. Não só o Brasil, não só os escritórios de contabilidade, mas o mundo pararia. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.